Se tu verdes no caminho, que o que é verde não é verde, não era grama. É sério? Eu cochilei no meio do ensinamento. Em Mateus, versículo 7, eu tava com preguiçinha, eu cochilei. Ela quer dizer que a gente ama muito vocês, eu particularmente amo bastante esse público cheiroso. Eu adoro receber essas fotos pelutas, quer dizer, essas fotos queridas. Muito obrigada, de verdade, podem continuar mandando. É isso mesmo, pode continuar mandando, os homens têm mandado nudes pra mim. Os que têm um pênis diminuto, não precisa, me manda só quem é de 17 pra cima. Então vamos começar. Aline de Almeida. Gatinho, Aline. Prefiro a graça com o Claudio, esse Fravio não tá com nada. Eu prefiro nenhum dos dois, porque eu nunca trazei com o Fravio nem com o Claudio. Eu só queria pegar, porque quem me come é o Agenô. Fora o Mocê, que ele quando fica duro, consegue extrapolar. Sai daqui de trás! Aqui, ó! O cara não respeitou ninguém, não! Sai daqui atrás, sai daí! Sai daí, meu! A gente queria fazer uma surpresa! Que saco, irmão! Adriana Santos Silva, kkkkk, Brite, não cante mais! Eu falo isso sempre! Eu também concordo! Eu acho desnecessário pra caraca! Canta pra gente, então, tu filha, canta! Tu não tem voz? Não vou viver! Como alguém que só espera um novo amor! É um dó, é um dó, é um dó! Parabas que são suas! É linda essa música! Vai! Silvânia Monteiro, adoro vocês todas as vezes que eu fico triste. Basta eu assistir vocês que melhora! Ai, que glória! Ô, glória! Ô, glória! Se fosse pessoalmente, eu ia fazer com que você melhorasse mais ainda. É, Erika Rosa, eu não entendi isso aqui. Versus Bruno Ricardo? É, casal que usa a mesma conta. Eu sou super contra isso. Se eu quero mandar um recadinho pro marido, não adianta que tá ele do lado e se dá merda. É, tá muito irritado. Mas com certeza um deles deve ter outro fake. Eu tenho certeza, eu faço isso com o Moacir. Eu tenho Gramu, meu nome chifado com o dele. Gramu! Lê, 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 lê! E eu tenho Graxu, que é a Graxubaca, que é a última. Érika de Queiroz Cardoso. Gente, 26 minutos desse programa é pouco. Tem episódio ruim. Não tem episódio ruim. Eu só tô... Ai, que triste coisa! Você tá se lamentando, né, gente? Eu não vou lá. Tchau, vai! Pra mim tem episódio ruim, sim. Tem algum... É cada um melhor que o outro. KKK, é a Erika, eu também acho. Daiane Dantas. Mano, eu não sei se é porque eu sou lésbica, mas eu amo a Marraia. É natural, né? É super natural. É representatividade. Valéria Elizabeth Silva Duran. Isso aí? Rica. Eu acho que Marraia Sonaira deu outra vida ao autor de graça. Eu comparto. Olha o amor aí. Tá ligada, né? Sonaira uma pessoa muito legal. Quem? É legal? Sonaira. Mas é, pá. Vai começar aqui? Ela nem tá aqui, mano. Aquela mulher que pode pra cacete, aquela mulher se peida porque come muito ovo. E tu não se peida, não? Você dá uma frase de se peida. Nossa, que assunto. Eu tenho problema de gás. Eu tenho problema de gás, viu, Maicon? E de educação. Ivanita Novak Silva. Vocês são uma companhia. Eu estou com a perna machucada. Eu estou com a perna machucada e vocês me alegram com o programa, pois preciso de repouso, ficar quatro meses na cama recuperando da machucadura na perna direita, veia esmagada, acidente de ônibus. Vocês são ótima companhia. O que é isso, gente? Nossa, essa melhora é pra você. Deve horas, amor. Toma que essa perna volte. Se pudesse, mais turba que vai ficar. Eu posso ir aí. Marraia. Nossa, Marraia. Ué, quer fazer uma caridade, um negócio bacana? Vicky Maria Veloso. Esse programa foi a cura pra minha ansiedade e angústia. Estava internada há nove meses. Amo essa família. Obrigada. Nossa, obrigada. A última, tá? É... Lika Marcelo RB. Será que é Marraia? Tudo é Marraia também, né? A Marraia tá... É por isso que eu tô aqui. Sucesso é Marraia, entra agora. Eu quero um hominho, né? Será que a Marraia vai ter coragem de abandonar a Pepecota? Por quê? Acho que não. KKK. Por que eu vou abandonar ela? Se ela será famosa, é uma mulherona daquela. Mulherona daquela, eu não vou abandonar nada. Não, vai abandonar quando descobrir o que ela tá fazendo. O que ela tá fazendo, bro? Ah, não é boa, Marraia. O que ela tá fazendo? Marraia é mochada, aquela não vai pegar outras pessoas. Claro que vai, porra. Tá fazendo nada. Para de fazer intriga com os outros. É verdade, né, filha? Olha o que tu fez com a garota. A Marraia não tá... Aí. Ô, Marraia. Tá fazendo... Ô, Marraia.